Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre preço de opcionais ou preço de acessórios, enfim Nossa, tá calor, tô suando aqui E eu vou mostrar pra vocês aí os acessórios que estão disponíveis para o Fiat Pulse Tanto os originais quanto os vendidos no mercado livre Porque tem muita coisa no mercado livre que é adaptado para o Fiat Pulse Que normalmente as lojas, por enquanto, ainda não estão vendendo Como soleira, como pedaleira, esse tipo de coisa assim Eles não estão vendendo ainda, tá? Então a gente vai fazer um vídeo aí mostrando o que a gente tem na loja Que dá pra colocar na loja Inclusive eu ia na Fiat Itavema de Campo Grande Eu perguntei a Meraline lá se ela se importava de aparecer no vídeo Pra gente poder ter um vídeo dinâmico falando sobre os acessórios, os preços e tudo Ela morre de vergonha, ela tem vergonha de aparecer no vídeo Então eu resolvi fazer diferente Eu vim aqui em Nova Iguaçu porque aqui em Nova Iguaçu A gente tem uma frota maior de Fiat Pulse Temos vários modelos de Pulse Cada um com acessório diferente, então é mais fácil pra mostrar pra vocês Então a gente vai mostrar aí o Insufilme, a calha de chuva A gente vai mostrar também a bandeja Que você coloca pra proteger a tampa do porta-mala lá Temos também, pra esse carro aqui vendendo A gente tem dois tipos de friso Tanto o friso com o nome Pulse da cor do veículo Como o friso preto também, emborrachado Eu não sei se eu vou conseguir achar o emborrachado pra vocês Mas se tiver eu vou mostrando aí as imagens conforme a gente for falando de preço O reboque, eu também não sei se tem algum carro instalado o reboque aqui pra gente poder estar falando Mas a gente vai conversar aí sobre os acessórios aqui da loja E daqui a pouco a gente passa a falar também dos acessórios que é vendido no mercado livre Pra vocês estarem incrementando aí o Fiat Pulse, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curte, compartilha, deixa seu like, deixa seu comentário E vambora pro vídeo de hoje Galera, a gente tem aqui um Fiat Pulse de entrada, tá? Um 1.3 manual E o que tem de instalado nesse carro aqui como acessório, tá? Então eu vou falando o que ele tem em cada carro que eu for mostrando pra vocês E o valor eu vou estar deixando aí embaixo pra vocês estarem olhando, beleza? Então nesse carro aqui a gente tem um Insufilme nele, tá? Você pode ver que tá bem escuro o vidro do carro Eu não sei qual é a tonalidade, qual a porcentagem de... Ah, aqui tá dizendo 70%, ó 70% de visibilidade aqui do Insufilme Na parte da frente a gente não tem nada, tá? O cliente aqui também pediu a calha de chuva também, galera Olha a calha de chuva que legal, como ficou Isso aqui é bem... ajuda bastante tempo de chuva caso você não queira ligar o ar Então nesse carro específico a gente tem o Insufilme e a calha de chuva Que são os acessórios vendidos aqui pela Fiat Originais, ó, tá vendo? Como fica um desenho bem legal Deixa eu ver se aqui atrás ele tem mais alguma coisa instalada Não, não temos nem câmera Não temos nada disso aqui, beleza? Olha que massa como é que fica Agora eu vou tentar achar um carro pra vocês Pra gente tá mostrando a parte de frisos e alguma outra coisa que tem instalado nele Já que a parte de calha de chuva e Insufilme Ficou aí, é... bem específico aí, beleza? Aqui galera, já no Fiat Pulse branco, ó A gente consegue encontrar aqui o friso, ó A gente tem esse friso aqui, ó Que é na cor do veículo Que fica bem bonito também, tá? E esse tem uma outra coisa, um outro acessório também Que, se eu não me engano, não foi instalado na concessionária, tá? Ele deve ter comprado aí Em uma loja de acessório Ou no próprio mercado livre mesmo Que é essa câmera, tá vendo? Que a câmera é bem diferente Então, ele foi instalado aí Eu não sei o preço dessa câmera Mas se eu souber Vou procurar aí na internet E já coloco aí embaixo pra vocês Caso encontre o preço Então nesse carro a gente tem Além do Insufilme A gente também tem Essa parte aqui do friso também Na cor do veículo, que é bem legal Eu acho muito difícil achar um pulse Com o friso preto Mas também tem aquele friso emborrachado preto Mas eu acho que não fica legal Então acho que dificilmente alguém vai pedir Com essa configuração Beleza? Galera, nessa versão aqui Ela é a topo de linha E ela já vem com banco de couro de série De fábrica, tá? Mas se você optar por ter um banco de couro O banco de couro Ele é exatamente igual a esse aqui, ó Não tem diferença nenhuma É um banco de couro muito bonito Inclusive eu não sei se dá pra vocês perceberem Mas ele aqui, ele é perfurado Tá vendo? Aqui na parte lisa E aqui ele é mais perfurado Tá vendo? Bem legal Deixa eu ligar a lanterna Deixa eu ver se fica melhor a claridade Tá vendo? Aqui também é perfurado Então esse banco de couro Ele é muito bonito E ele vai vir exatamente assim Caso você tenha a opção aí de escolher Como acessório o banco de couro Beleza? Aqui galera, essa aqui é a bandeja do Fiat Pulse Olha que massa Cara, isso aqui é muito bom Isso aqui, ó Protege, assim Pô, de uma forma assim Excepcional A tampa do porta-mala Tá vendo? Quando suja o carpete Nossa, como precisei usar isso aqui, galera Eu lembro que já derramou líquido Sabão no porta-mala Se não fosse isso aqui Tinha estragado o carpete todinho Então essa é a bandeja do Fiat Pulse A bandeja de porta-mala Tem um tapete aqui também, ó Olha o tapete ali, ó Tapete em carpete Bem bonito também, ó Bem legal Só não tem o friso preto aqui de borracha Queria mostrar pra vocês Infelizmente não temos aqui Aqui galera Aqui a gente tem o rack de teto, ó Olha que massa Pô, é bem É bem discreto, ó Bem discreto E fica bonita Cor preta Olha que legal Vou mostrar de frente aqui Como eu tô de frente pra rua aqui Às vezes passa carro fazendo barulho e tentar Aqui, que maneiro Fica bem discreto Quase não dá pra ver o rack de teto Olha que massa Muito bonito também Original, Mopá Bem legal Galera, agora eu peguei uns acessórios vendidos pro Fiat Pulse No Mercado Livre Eu não sei se é original Provavelmente não seja original Porque não é da Mopá Mas é de uma ótima qualidade também Então vou mostrar alguns acessórios Que não vende na Fiat Mas que você encontra no Mercado Livre com muita facilidade Beleza? Então galera, começando Alô? Oi? Tá, tá, tá bom Outro dia eu passo lá e pego Tá bom então Tá bom, não tem problema não Tchau Caralho, minha sala ligou na hora da gravação Mas vamos lá, né Fazer o que? Vamos de novo Vamos de novo Então galera, vamos começar aqui pelas pedaleiras Eu peguei essa pedaleira aí Que é da versão com câmbio CVT Então você vê que lá tem o descanso a pé O apoio de pé, né Tanto faz Temos também o pedal do freio acelerador E vem com chaveirinho também Tem duas cores, tá galera Eu achei essa mais bonita Que é a cinza com preto, né Na verdade é um aço escovado com preto E tem ela toda em aço escovado Quase nem aparece o nome Fiat Não aparece nada Essa eu achei mais bonita Beleza? Galera, essa daí tá saindo a R$254 Como vocês podem ver ali R$254 E o próximo item agora é uma soleira Cara, essa soleira eu achei bem legal Peguei dois modelos de soleira Essa primeira aí que vocês estão vendo Que é bem bonita também E tem um outro modelo também de soleira Que ela também tem duas cores Que é essa aí que vocês estão vendo agora Que ela é cromado com preto E onde tá ali em aço escovado Ele é preto E tudo que é preto aí nessa foto Ele vira aço escovado Só inverte as cores, tá? Essa tá saindo a R$32,00 R$32,66 Se eu não me engano é o que tá ali Isso, R$32,66 Eu achei bem legal essa soleira Bem diferente Próximo item aí que eu achei Pra Fiat Pulse É uma película que você pode estar colocando Na multimídia Eu acredito que essa película Ela seja universal, tá galera? Porque independente de ser De 8 polegadas ou de 10 polegadas O que muda é o tamanho da tela em si Da funcionalidade da tela Mas o espaço de toda a multimídia De canto a canto Inclusive onde tem aquelas bordas pretas Eu acredito que seja o mesmo tamanho Então aqui ele não tá dizendo Se é de 8 ou se é de 10 Mas eu acredito que seja Uma película universal aí Tá saindo na faixa aí de R$149 Essa película aí Pra a multimídia O outro item galera Que eu achei Esse aqui é meio polêmico Porque acontece É o farol de neblina Do Fiat Pulse Então Todas as versões que não vem com farol de neblina Você pode estar adaptando Só que se vocês repararem aí Ele vem com um botão ali embaixo E esse botão ele não é o original Tá Então é adaptado esse botão Como vocês vão ver na próxima foto É adaptado esse botão Pra que você possa estar fazendo Pra ligar e desligar o farol de neblina Eu não acho legal Porque eu acho que tudo que é adaptado Eu acho que não fica legal Prefiro mais as coisas originais Mas é uma solução aí Pra quem realmente quer o farol de neblina E não tem como colocar Próximo acessório que eu encontrei aí galera É um kit que vem aí acompanhando Um protetor de cárter A soleira As maçanetas cromadas E a calha de chuva É um kit que está saindo a R$800 R$799,99 R$800 Você encontra no Mercado Livre Só que Assim Ele vem esse kit montado Tem gente que não gosta de calha de chuva Tem gente que não vai gostar dessa soleira Tem gente que não vai gostar da maçaneta cromada Mas se você tiver interesse em comprar só o cárter Ele está saindo aí na loja da Fiat A R$290 Você consegue estar comprando o cárter Na Fiat A R$299 Perdão R$290 Na Fiat Beleza galera? Próximo acessório É um módulo acelerador Pro Fiat Pulse Se eu não me engano Isso aqui é pra você tirar Aquele delay Da resposta do acelerador Então eu achei É R$599,99 Arredondando pra R$600 Você consegue estar colocando É da Faftec É muito bom Todos os produtos da Faftec São maravilhosos Então você consegue estar colocando esse módulo Pra tirar aquele delay da aceleração E eu acho super importante E super legal também É um acessório que eu consegui encontrar aí também No Mercado Livre Pra... Na verdade Esse não foi em Mercado Livre Eu achei no Google Digitando no Google Ele me deu Uma... Uma loja online lá Específica Que venda esse produto Beleza? Próximo É O Reboque O Engate O Reboque O Engate Chame como vocês quiserem Também achei numa loja específica Digitei no Google Engate para... Para Pulse E apareceu Esses modelos pra mim Então a gente tem uma variação de preço Modelo, né? Tem vários modelos Que ele vai aí de R$397 A R$582 Ou até mais, cara Vamos botar uma média aí De R$400 Até R$600 Mais ou menos Você tem todos esses modelos aí De engate Pra você estar podendo Colocar no Pulse E tal Tem um que é preto Tem outro que é cromado Enfim Então tem várias formas aí Vários engates Esses modelos aí Que você pode estar colocando Se você quer saber o valor Do original Na loja da Fiat Esse engate aí Lá na Fiat Você vai conseguir Achar com ele Inclusive vou até indicar uma pessoa Pra você Comprar esses acessórios na Fiat Então o engate Você vai achar R$850 O original E no Mercado Livre Você acha aí Em média De R$400 A R$700 Enfim E se você decidir Comprar qualquer acessório Na Fiat Vou indicar pra você A Fiat Itavema De Campo Grande Procura lá Meraline Ela vai te entender Super bem Ela é sensacional Saca tudo de acessório De carro Então saca tudo de preço Também Tem tudo de cabeça Já tabelado Então procura Meraline Lá na Itavema Na Fiat de Campo Grande Beleza galera? Galera e por último Eu quero colocar aí A bandeja Do Fiat Pulse Que eu encontrei Também na internet Já mostrei pra vocês A bandeja original Lá na loja Porém Na internet Eu também achei A bandeja Do Fiat Pulse Que basicamente Galera Tá o mesmo preço Da loja Tá saindo a R$345 Se eu não me engano Na loja Tá R$350 Mas é aquilo né Mais o frete Aqui no caso Tá frete grátis Mas dependendo aí Do local onde você mora Pode ser que Ela cobre o frete Vai sair mais caro Do que você Indo na loja Comprar Beleza? Então a bandeja aí Do Fiat Pulse Original Mopar Tá? Ele tá saindo Nesse valor aí E você consegue Tá comprando também Pelo Mercado Livre Beleza? Então galera O que vocês acharam aí Dos acessórios do Fiat Pulse Tem bastante coisa Tem mais coisas aí também Pra ser lançado Deve ter desbloqueio Da multimídia também Se eu não me engano A Fiat tá vendo Desbloqueio pra multimídia De 10 polegadas A de 8 Acredito que não Mas A de 10 polegadas Também a gente vai ter Desbloqueio aí Da multimídia E tem muitos outros Acessórios que estão Pra vir também E assim tiver um acessório novo Eu vou trazer aqui pra vocês Muito obrigado Por terem assistido o vídeo Até o final Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui! Tchau! 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 Tchau!